Tão dizendo que eu sou muito novo E eu não tenho idade pra você Não vamos dar ibope pra esse povo É gente que não tem o que fazer Pivete também ama Pivete também fala de amor Quem vê cara se engana Se eu aprendi foi você que me ensinou É o novinha coro experiente Ninguém tem nada a ver com o rolo da gente É o novinha coro experiente Botando quente É o novinha coro experiente Ninguém tem nada a ver com o rolo da gente É o novinha coro experiente Botando quente Tão dizendo que eu sou muito novo E eu não tenho idade pra você Não vamos dar ibope pra esse povo É gente que não tem o que fazer Pivete também ama Pivete também fala de amor Quem vê cara se engana Se eu aprendi foi você que me ensinou É o novinha coro experiente Ninguém tem nada a ver com o rolo da gente É o novinha coro experiente Botando quente É o novinha coro experiente Ninguém tem nada a ver com o rolo da gente É o novinha coro experiente Botando quente Pivete também ama Pivete também fala de amor Quem vê cara se engana Se eu aprendi foi você que me ensinou Pivete também ama Pivete também fala de amor Quem vê cara se engana Se eu aprendi foi você que me ensinou Pau da emprego Pau da emprego Pau da emprego Pau da emprego